Certo é de novo! Olha o trombone do Tito aqui, olha o Tito, olha o Tito aqui, vai! Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o frigador do que com o coração Quem tá solteiro, levanta a mão E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Bora beber que eu tô solteiro de novo E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Só pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não Olha quem já aprendeu Põe a mão pra cima, canta comigo Música nova, vai, gente, bora E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Quem gostou da gritinho A safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Não se vê por aí Não se vê por aí A safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Não se vê por aí 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 Olha, malandramente A menina inocente Se envolver com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a ser deusinho Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Não se vê por aí A safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa Não se vê por aí 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 A safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Não se vê por aí 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 Malandramente Malandramente Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher Cadê minha mulher Que os meus desejos de cor Sabia Eu tento trabalhar Tá difícil Concentrado E de tarde É pior Ao se pôr do sol Ela me esperava Com um sorriso Estrapado na cara Hoje o dia tá passando Não se vê por aí Não se vê por aí Não se vê por aí Assim as paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as dores de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não me desce Vou ser aqui Pra eu conseguir dormir Espeitador tocou Cadê o meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher Que os meus desejos de cor Sabia Eu tento trabalhar Tá difícil Concentrado E de tarde É pior Ao se pôr do sol Ela me esperava Com um sorriso Estrapado na cara Hoje o dia tá passando Saio apertando E eu sozinho Ah, se as paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você é aqui Pra eu conseguir dormir Bete da Zebra Fábrica de Eventos 1 Promoções F5 Cé Garota Vip Manaus Estecladinho do Jampo Falando de amor As vezes acho que devia te dizer Mais vezes Que te amo e que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde mudar Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo que espera Um amor que venha pra sombrar Pra completar Aproxima O nosso santo adeus O amor da sua vida se deu Tudo que é meu hoje é seu E o que nem precisa amar Camila, um beijo, Mariane Exclusiva de WS, beijão O amor da sua vida se deu Camila, um beijo, Mariane Obrigado, Cláudia Obrigado, Cláudia Obrigado, Cláudia Espera Cláudia E cala Pra completar Eu disse que o nosso santo bateu O amor da sua vida se deu Tudo que é meu hoje é seu E o que nem precisa amar Eu disse que o nosso santo bateu O amor da sua vida se deu Tudo que é meu hoje é seu Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Vai! E comentou com as amiguinhas Safadão é bom demais Comentou com as amiguinhas Safadão é bom demais É bom demais É bom demais Depois que pega a primeira As novinhas vem tudo atrás Elas gritam Ai, ui Elas gritam Ui, pai Me vê na rua Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E comentou com as amiguinhas Safadão é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe Depois que pega a primeira As novinhas vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E comentou com as amiguinhas Safadão é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega a primeira As novinhas vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E comentou com as amiguinhas Safadão é bom demais Comentou com as amiguinhas Safadão é bom demais A louca cá é bom demais É bom demais Depois que pega a primeira As novinhas vem tudo atrás Elas gritam Oi, elas gritam Oi, pai Me vê na rua As novinhas vem tudo atrás Comentou com as amiguinhas Safadão é bom demais E depois que pega a primeira As novinhas vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? E comentou com as amiguinhas Safadão é bom demais Chefe é chefe, né pai? Depois que pega a primeira As novinhas vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né, Manaus? Joga a mão pra cima e diz Amiga Só se for amiga solteira Amiga Parceira Só se for amiga solteira Eu falei que ela gosta muito de viagem Vodka, tequila e brecha Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se tem que não é culpa dela Se derrotou pela nossa aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez ela não tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela te namorar Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Joga a mão pra cima e diz Amiga parceira Mariana, um beijo Amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Olha ela ali 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 Eu falei que ela gosta muito de viagem Vodka, tequila e brecha Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado E o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela te namorar Isso todo mundo quer Como é que é? Como é que é? Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Não, fica observando aqui de cima É bacana de ver a sinceridade Principalmente das mulheres Então se você tem uma amiga parceira Uma amiga de verdade Se a sua amizade for verdadeira Você vai olhar pra sua amiga Que está do seu lado E vai dizer assim Amiga Eu te amo, porra Coisa linda de se ver Olha, eu nem pedi pra se abraçar Olha aí Ela se abraçando Repete mais alto Pra eu poder ouvir daqui de cima Amiga Eu te amo, porra Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Toca meu pretinho Que amizade verdadeira É aqui em Juiz de Fala Amiga Impressionante, hein? Gostei de ver aqui de cima A sinceridade de vocês Quanto vocês devem ter amigas de verdade, hein? Afinal, aquele 1% mais safado do Brasil Tá aqui no palco agora Eu abro a porta e puxo A luz de belas pra ela se abaixo Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi Eu indo no outro dia No estilo do homem É domingo de manhã Vamos pegar na praia Dê saudade do seu beijo Trato toda assim vai Olha, eu não sei que hora Que você chegou aqui no evento hoje, mãe Se você estiver se sentindo Às vezes um pouco cansado Se o pé tá doente Você já tá afim de querer tirar esse salto aí Esquece, esquece tudo Esquece tudo, tá? Põe a mãozinha pra cima Passe energia positiva pra nós nesse momento Show do safadão Começou agora, hein? E canta comigo, Minas Gerais! Tô namorando todo mundo 99% do hoje Tentendo, mas eu queria você ter vagabundo Quero você ter vagabundo Safado e elas gastaram Tô namorando todo mundo Tô 99% do hoje Perfeito, mas aquele o você ter vagabundo Aquele o você Se vocês puderem aí, ó Põe a mão pra cima, diz o quê? Pai safadão Pai safadão Pai safadão Pai safadão Tô de olho em vocês, ei! E eu abro a porta e puxo uma cadeira do jantar A luz de velas pra ela se abaixar Eu mando flor e chocolate e cicatão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu me lembro do do dia No dia dois Pegando a rua Vamos via Tentendo, meninos de manhã Vamos pegar uma praia dessa tarde do seu vejo Trato todas iguais Esse é meu defeito O quê? Tu namorando todo mundo 99% anjo perfeito, mas aquele um porcento é vagabundo Aquele um porcento é vagabundo, safado e elas gostam Além de um beijo 99% anjo perfeito, mas aquele um porcento é vagabundo Aquele um porcento é vagabundo, safado e elas gostam Só um porcento Quem gostou, põe a mão pra cima Fica com a mão, fica com a mão levantada, fica, fica, fica Só eu que faço daquele jeitinho que cê gosta Eu não encho de fora, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, amém? Viciou na pegada do safado Sei que você tá mal acompanhada Esse caboclo aí só fala e não faz nada Ele te troca por amigos, te deixa embora Adeus, sei que você tá mal acompanhada Caiu na ficha, você fez a escolha errada Longe de mim, ajuda aí, Cacá E mais comigo, comigo todo dia, vai se E mais comigo, comigo todo dia, vai se Põe a mão pra cima E mais comigo, meu filho, eu não encho de fora É, 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 só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pega na mente roça Você merece cachê Música do meu amigo Israel Nova Participação do safadão Só botou, botaram uma bolinha vermelhinha em meu nariz E saí me chamando de palhaço Jurou, amou, mas só me usou e depois me traiu, fez o que fez Deixou meu coração em pedaços Como você é desumão Depois que pise que te ama, se arrepende e quer volar E garci o meu, na maior cena de choro Fazem quem consegue me ganhar, você merece cachê Seu chão foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu boto atrás Você merece cachê, seu chão foi bom demais Foi tão bonito, quase que eu boto atrás Chorou que soluçou, se ajoelhou Pedindo pra botar e eu só vejo Chorou que soluçou, se ajoelhou Ei, peraí, a Globo tá te perdendo Olha que só faltou, botaram uma bolinha vermelhinha em meu nariz E saí me chamando de palhaço Jurou, amou, mas só me usou e me traiu, fez o que fez O meu coração em pedaços Como você é desumão Depois que pise que te ama, se arrepende e quer voltar Obrigado a se humilhar, na maior cena de choro Quase que consegue me ganhar, você merece cachê Seu chão foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu boto atrás Chorou que soluçou, se ajoelhou Pedindo pra botar e eu só vejo Chorou que soluçou, se ajoelhou Ei, peraí, a Globo tá te perdendo Aê, juiz de fora Tô precisando de vocês, hein Levanta aí seu copo, sua cerveja Se tiver na mão, se não levanta a mão e vem comigo assim, ó Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber E eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Na cima E bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber E eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Um brinde a todas as mulheres de Juiz de Fora, Minas Gerais Tô escorado na mesa Confesso que eu faço cair daqui E esse garçom não me ajuda Nosso amor seria encanou Seria encanou Seria o quê? Vamos se aproxima e canta, Juiz! Vai! Maragasso trago com DVD E se a moda me faz sofrer E o coração aumenta Desse jeito você me desmonta Cada dança cai na conta e os 10% aumenta Eu sou troca com DVD E se a moda me faz sofrer E o coração não me ajuda Desse jeito você me desmonta Cada dança cai na conta e os 10% aumenta Você me arrebenta E o coração não aguenta Os 10% aumenta Na terceira música nem acabou Já tô lembrando da gente fazendo amor Cílula na mão Mas ele não tá tocando Desse ligação Nossa alma seria enganou Seria enganou Seria enganou Vai! Garçom trago com DVD E se a moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dança Uh! Garçom trago com DVD E se a moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dança Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Ah, 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 ah Uh! Pega a metralhadora, parredor! Quero ver a mulherada dançando Vai! Arroja, arroja O médio tá no talo e a corneta tá doendo Bota a mão pra cima Mangata, tira, pega a metralhadora Vai! Pega o meu Eu não vou lutar, 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 lutar Fortaleza Minha terra, um beijo Pega a metralha do... Se ainda tem mulher solteira, dá um gritinho pra mim E eu vou convocar, as novinhas vêm assim Pra fazer o aquecimento, ensinar devagarinho É só tu se envolver, que o clima tá gostosinho Que o clima tá gostosinho, que o clima tá gostosinho É o beat do graf e o pandeiro capa Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha, vai, vai, vai Devagarinho, devagarinho Tá devagarinho, devagarinho, é assim não Quando aqui eu vou convocar Tá devagarinho, é só tu sempre vou ver Que o clima tá gostoso, que o clima tá gostoso É o beat do grafio, o bander e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha, toma no joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Oh, desce novinha Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão Que que é isso, hein? Hoje é farra, pingue e foguete Diz comigo assim, ó, diz assim, ó Hoje eu quero um dia de ressossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Na galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona Olha, depois de um garota VIP como esse Como eu já falei A gente não chegou nem na metade do show ainda Eu acho que amanhã, hoje, né? Hoje, domingo, dia dos pais Aos pais aqui presentes Um grande abraço Que Deus continue te abençoando e abençoando Principalmente toda a sua família Mas eu acho que depois de um garota VIP como esse Até segunda-feira devia ser feriado aqui em Manaus Quem concorda comigo diz Vai, safadão Eu posso decretar feriado aqui em segunda-feira em Manaus? Posso ou não posso? Então diz Vai, safadão Segunda-feira está decretado na cidade de Manaus É, vai ser o feriado mais safado do Brasil Vai! Olha que as luzes estão piscando Amar o batismo e o pau tá quebrando Ir trabalhar segunda-feira é o cacete Hoje é safarra bem foguete As luzes estão piscando Vai, safadão E o pau tá quebrando Ir trabalhar amanhã é o cacete Depois de um garota VIP descer Eu preciso no mínimo de dois dias de descanso É de lei Diga onde você vai Eu vou barrendo Vai, vai Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro de algo que eu nem me lembro É tudo o que eu planejo Acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar um Mas de novo deu em zona As luzes estão piscando Ir trabalhar amanhã é o cacete Manauaras do safadão As luzes estão piscando Nem barreira e o pau tá quebrando Ir trabalhar amanhã é o cacete Hoje é a safada, big buga Agora você chama a mulher que tá aí do seu lado Dança com ela, vai Dança com ela, dança Tô virando já tem uns três dias Tô bebendo que eu jamais me vi Tô balado que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Depois a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se tiver cinema eu sou pra perfeito Quer curtir balada já tem seu passeio Vou ficar em casa amando-te inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro A partir de hoje sou um homem de maçã Tá bonito de ver aqui Tá bonito de ver aqui de cima esses casais dançando Isso aí moçada, vai Manaus Vem agarradinho Manaus Vem agarradinho Manaus Eu tô virando já tem uns três dias Tô bebendo que eu jamais me vi Tô balado que eu nunca falei É a primeira e a última vez Laiane já deu ceguei Sosseguei Depois a despedida da balada Dessa vida de solteiro Sosseguei Mudei a rota e os planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se tiver cinema eu sou pra perfeito E quer curtir balada já tem seu passeio Eu vou ficar em casa amando-te inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quis A partir de hoje Arquivocada Dá pra dançar a garra de oito também? Se der eu vou aí Se der eu vou aí Aqui bancada Olha lá no final Beijo Aí no finalzinho da música Você dá aquele beijo carinhoso Isso Eu sosseguei Toda segunda-feira acorda cedo À noite Não me deixa descansar Essa correria tem problemas todo dia Oh, que agonia Oh, que agonia Oh, que agonia A minha vida amorosa está uma decepção Tô largado, tô jogado, vivendo de solidão Já cansei de fantasias, não suporto mais mentiras Oh, que agonia Oh, que agonia Oh, que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento pode se acabar Vou reunir os meus amigos pra me demorar Porque o fim de semana chegou Se eu estou Alô, Manaus E cê estou Cê estou Hoje ninguém me acha o celular descarrega Cê estou Cê estou Só chego de manhã agarrado com o novo amor Cê estou E cê estou Hoje ninguém me acha o celular descarrega Cê estou Só chego de manhã agarrado com o novo amor Segunda-feira acorda cedo para trabalhar A noite de faculdade não me deixa descansar Essa correria tem problemas todo dia Oh, que agonia Oh, que agonia A minha vida é uma questão A descer do céu Tô marcado, tô jogado, vivendo de soledão Cansei de fantasias, não suporto mais mentiras Oh, que agonia Oh, que agonia Eu sei que o meu sofrimento pode se acabar Vou reunir os meus amigos pra me demorar Porque o fim de semana chegou A festa começou Se estou Se estou Hoje ninguém me acha o celular descarrega Se estou Hoje ninguém me acha o celular descarrega Se estou Estou A fia na matéria daquele jeito Safona de berguinha Não tá fácil ficar Sem teu amor aqui Saudade que dá Eu chego a ter dói Chegou o microfone e tudo Meu amor é assim Meu amor é assim É brundo e sincero demais Se tiver sem fim Amo você e ninguém mais Me deixou Me deixou assim Me deixou assim Sombra da escuridão Ah, confonde-me A paz do juiz e a razão Ah, confonde-me Eu, 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 eu Eu be caso Solta o negócio Solta o negócio Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ó, nessas doites de lua jogada na rua Eu não sou na viola que o peito chora Nessas doites de lua jogada na rua Ai, amor Ai, amor Ate palma pro Felipe Manaus Meu amor é assim É bruto e sincero demais Sentimento sem fim Eu amo você Ninguém dá Mas não me deixou assim Sobra na escuridão Arrancou de mim A paz, o sorriso e a razão Oh, 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 ah A altura de hora de um peito chora E nessas noites de lua jogada na rua Ai, amor Ai, amor Ai, amor Sentimento sem fim 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 Nessas noites de lua jogada na rua Ai, amor Ai, amor Nessas noites de lua jogada na rua Você Desculpa, gente É foda O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café que esfria, o cigarro, a barra Do sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Pra valer, pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Eu vou me dar um tempo Vocês estão cansados? Eu sei que tem gente aqui Desde 10 da noite Eu sei que tem Você que chegou primeiro Que eu imagino Eu tô aqui imaginando Como é que deve estar o seu pé nessa hora Eu já tô vendo os comentários no Instagram Tô com meus pés acabados Mas se você ainda está comigo nesse momento Eu quero que você faça de conta Que você chegou agora Eu entendo Porque meu pé também tá doendo Meu pé tá doendo também Sou praeiro Tô solteiro Quero mais de mim Sou praeiro Tô solteiro Quero mais de mim Vai ter gente Vai ter gente que vai chegar em casa E vai dizer assim Rapaz, eu não entendo aquele garota VIP não Eu saí de lá O cantor ainda tava cantando Eu não sei o que é que acontece com aquilo não Só os fortes entendem o garota VIP O garota VIP Eu sei que seu pé tá doendo Mas faz de conta que você não tá sentindo nada não, Manaus Tira o pé do chão comigo, Manaus Eu sei que tem hora que cansa Mas levante a mão Sou praeiro Quero mais o quê? Eu sou praeiro Sou praeiro Galera do Fudão Arquivocada Vai, vai, vai Quero mais verão Quero mais tesão Quero mais bebreiro Quero mais amor Quero mais o quê? Quero mais dinheiro Eu quero prae-sol Eu quero namorar Quero mais alegria Quero mais Rio de Janeiro De um tempo de paz Eu quero mais safado em Manaus Eu quero voltar sempre em Manaus Por quê? Porque sou brasileiro Eu sou do Litoral Eu sou do norte do país Eu sou de Manaus Porque sou brasileiro Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Todo meu respeito A cidade de Manaus Ao estado do Amazonas Levante a mão Vai! Sou praeiro Quero mais Sou praeiro Sou praeiro Sou praeiro Sou praeiro Tira o pé do chão Manaus Vai, vai, vai Simbora Simbora! Simbora! Simbora, simbora, pra sua direita, pra sua direita Simbora, esquerda, direita, simbora, esquerda Já foi embora, o agito da rua chegou Mais uma noite de festa E nós, como sempre, com o agito da Bahia Lembrando vagalombos lá no meio da floresta Mano, a nossa paixão é pouca, papai já lhe chamou Não faz de mim, sai aqui, o bicho pegou Tomar o colinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai querer Eu disse, abri a clareira, que ela quer sambar Quer sambar com galopo da Bahia Olha aqui, abri a clareira, que ela vai sambar Bom dia, Manaus, bom dia, Manaus Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Quem gostou faz barulho, Manaus! Bate na palma da mão, bate na palma da mão Vai, 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 vai Eu moro Baixe, baixe, baixe Mas que beleza, bevereiro, de carnaval No dia sete de dezembro eu tô de volta com o garotão Pode ir em Manaus, tira o pé do chão Agora o país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Fevereiro Tem carnaval Eu tenho fosco e violão Eu sou flamengo e tenho madeira chamada Tereza Sambê, sambê Posso não ser o dia de lida Pois é Mas vai em casa, cachorro, papagaio, todo mundo me respeita Pois é Aí ó, você que trouxe seus óculos escuros Tá na hora de colocar em Manaus Vai, vai Moro No país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Fevereiro Fevereiro Eu tenho fosco e violão Eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo e tenho torcida do Flamengo Eu sou flamengo e ela é bebê Eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Deus quer ver Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te adoro Pula, Manos Pula, 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 pula A semana inteira Fiquei esperando O garoto tá vivo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quero amar Amar, amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero você seu Isso é meu, espero Eu grito a mão do inteiro Eu não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Manaus Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Sai do chão com o seu amigo Que tá do lado A semana inteira Fiquei esperando O garoto tá vivo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar De jeito maneira Não quero dinheiro Eu quero Eu tô sincero Isso é que eu espero Eu grito a mundo inteiro Eu não quero dinheiro Manaus Eu só quero amar Que gostou da Gritinho Manaus Manaus Deixa eu ver se vocês estão ligados Baby Bora Berguinho, bora Berguinho, vai Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que estou fazendo falta Ele falou também que sem mim Meus amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Antes de uma moda sertaneja Que safa não cantou Pra piorar era aquela que a mente dançava Saudade bateu e você chorou Pois é Você tá difícil Se me perguntar Como sei tudo isso Manaus Eu não sei fazer Por esse sol zucado Sofri, chorei, largado Não, 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 não Bebado, fala de hora Que nesse salto eu adoro Chorando e querendo Chorando e querendo me amar Sabendo uma caparratinha Bora Maurício Sei que seu coração falou de mim Eu te mamar da sertaneja Que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava Saudade bateu e você chorou Pois é Isso aí tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus mudados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei E o que você tá fazendo agora E querendo me amar Hoje eu tô putão Brasil Brasil Viva a bagaceira Hoje eu tô Hoje eu tô 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 Sai da cama pro fechão Eu também sou bagunça Ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putada e ouvir babagaceira Ela quer sentar Teu corpo quer dançar Carinha de sapato e quer levar uma peia Ela quer sentar Só quer saber de festa Olhar no meio da putada e ouvir babagaceira Ela quer sentar Teu corpo quer dançar Carinha de sapato e quer levar uma peia Aqui só rola coisa fina O baile rola e ela desce Viva babagaceira Hoje é o topodão Hoje é o topodão E para minha diversão E quer levar amor E eu sou roeiro Para mim esse amor Vai da cama pro fechão Eu também sou bagunça Se acha que é bonito Ergue o rabo e quer tapinha Ela quer sentar Só quer saber de festa Olhar no meio da putada e ouvir babagaceira Ela quer sentar Teu corpo quer dançar Carinha de sapato e quer levar uma peia Ela quer sentar Só quer saber de festa Ela quer sentar Só quer saber de festa Olhar no meio da putada e ouvir babagaceira Ela quer sentar Teu corpo quer dançar Carinha de sapato e quer levar uma peia Ela quer sentar Teu corpo quer dançar Carinha de sapato e quer levar uma peia Vai meu bora vai Tchau, tchau